Eu hoje queria falar-vos da Francisca Pinto Ribeiro, sabes quem é, certo, Carla? Agora já sei. Mais conhecida como a mulher do ator Ricardo Pereira, mas eu acho isso injusto. Acho que estas pessoas que por acaso casaram com alguém famoso também merecem ter o seu espaço. Mesmo que o seu espaço seja aqui no extremamente desagradável, o que normalmente não é muito bom sinal. Bom, a verdade é que eu nunca tinha ouvido a Francisca falar. Eu via-a normalmente a sorrir ao lado do Ricardo Pereira e achava que ela estava assim, embefecida por causa da beleza do marido. Mas não, agora que a conheci melhor percebo que ela normalmente é sorridente porque as ideias que lhe passam dentro da cabeça são surreais. E onde é que tu ficaste a conhecê-la melhor? Por acaso é pena perguntares isso, Carla, mas pronto, agora já está. Porque foi num podcast de uma outra rádio. que acaba em Cial. Chama-se Filhos da Mãe e do Pai Também, é o nome do programa. E foi lá que encontrei a mãe Francisca e o pai Ricardo em entrevista. É tudo bem? É muito bem, é muito bem. Por isso é que continuamos a fazer filhos. Quando nós temos um terceiro ou um quarto filho, que nós já seguimos para aquilo... Que vem aí o quarto. Que vem aí, baby. Não, não vem aí, mas vai vir. Pelo amor de Deus, agora vais dizer que eu estou grávida. O que seria? Não estou. É mentira. O que seria? Não estou. De toda doce, que escandaleira. O que seria? Esta foi a minha primeira surpresa. Não lhe dei que a Francisca a falar é igual à Pimpinha Jardim. É parecida. Não é? Mas vamos lá saber como é que a Francisca e o Ricardo se conheceram. Já nos conhecíamos, não? Conta tu. Está bem. Mas já nos conhecíamos assim por... Olá, está bom? É aquele cumprimento tipo... Olá, está bom? O que é que faz aqui? Estão longe da Quinta da Marinha. Está a ver? Onde é que se encontraram pela primeira vez? O Ricardo nasceu e apaixonou-se por mim. Pronto. Já estão a ver pela amostra que a Francisca é uma mulher cheia de confiança, mas ainda não ouviram nada. Estávamos num bar e ele estava a chegar-me a traquilhos com um amigo dele. E eu e a minha melhor amiga chegámos e falámos-lhes uma abada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dá-me ideia que aquele pelo amor de Deus é uma frase muito repetida pelo Ricardo lá em casa. É que não deve ser fácil viver com a Francisca. É que têm de viver os seis em casa. O Ricardo, a Francisca, os três filhos e a autoestima da Francisca, que é coisa para ocupar muito espaço. Aqueles passeios que tu dás e não sei o quê. Sozinho? Sozinho. Tinha deixado uma turma para trás e o Chiquinha estava, por acaso, na mesma praia. Por acaso, ali cheio de amigas e algumas eu conhecia. Eu estou a passar e comecei a falar com as amigas. A Chica tem um nariz para cima, sempre teve assim, tipo, não dava cor. Nós já tínhamos reparado nesta característica anatómica, que é o nariz ligeiramente empinado. Mas correr-se ou com a rinoplastia ou simplesmente envelhecendo e ganhando algum juízo. Como terá sido a primeira conversa entre os dois? E a Chica, que sempre foi assim muito espiritada, extravertida e tal, virou-se e disse-me assim, olha lá, Ricardo, tens que me arranjar um namorado. Então eu disse, porquê? Porque sim, porque quer dizer, é verão, tenho que ter um namorado. Portanto, tenho que ter um namorado. A Chica queria recorrer a uma espécie de serviço de estafeta que lhe trouxesse um namorado. É bem visto. Mas será que ela preencheu o formulário? Eu sou Morena. Sou Francisca, tenho 22 anos, faço anos de 12 de setembro, sou Virgem de Signo, gosto de gambas ao sal, de andar de moto de água e de viajar. Portanto, arranjo tipo, com um canista, aí minha ficha técnica. Parece um daqueles questionários de verão da Caras, que vem na última página para ler na praia. Adoro gambas ao sal e passear de moto de água. E será que Francisca conseguiu fazer match com alguém nesta espécie de Tinder artesanal? Sou Ricardo, sou Virgem de Signo, faço anos a 14 de setembro, adoro praia, adoro marisco, adoro mota de água. E que tal, o que é que tu achas? Namorada? E ela, namorada? Foram, de facto, feitos um... Isto é lindo, estou até comovida. Foram feitos um para o outro. Se ele fosse alérgico ao marisco, é que estava tudo estragado, não é? Já não dava para haver amor para sempre. Mas será que não houve depois, assim, um pedido formal de namoro? Já agora paga-me a gasolina, ele foi comprar qualquer coisa. Outra coisa, queres namorar comigo? E eu assim, à rasca... Desculpe, querida, mas à rasca não condiz com o tom do resto do discurso. Descobrimos assim que Francisca, apesar de super beta, é capaz de ter escondida no sótão para ninguém ver uma avó daquelas com bigode ainda. Não tem problema nenhum, pode libertar a pobre da avó, ou a avó pobre, ou seja o que for. Bom, antes de terminarmos, vamos às declarações de amor, que é sempre bonito de ouvir. Casarmos e, eventualmente, plantarmos essa semente no nosso coração de que um dia teríamos uma família grande. Quase posso dizer-te que é tão importante quanto os tubérculos que eu plantava com o meu avô. What? Não sei, isso deve ser uma private joke. Os tubérculos do avô é coisa que não soa nada bem. É de evitar esta frase. Tubérculo do avô. Deve ter a ver com isto, não é? É possível. Isto é a famosa música brasileira sobre tubérculos. E, de facto, a Francisca parece mulher para ir para a guerra com o Ricardo, sem dúvida. Mas sempre, sempre com as unhas impecadas. Amor, amo-te tanto, sério. És a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas só há uma coisa que eu não entendo e tenho que agradecer a uma coisa que aconteceu. que é, todas as semanas me perguntas porquê que eu faço as unhas. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Eu só não entendo porquê que, na nossa relação, não conseguiste ultrapassar essa minha coisa. Mas és compreensível e tens-me dado a mão e tens sido meu amigo. Mas, quero dizer outra coisa. Graças ao Vernigel só me perguntas de 15 em 15 dias. É giro, porque isto é uma declaração de amor, muito sentida e, ao mesmo tempo, um espaço publicitário do Vernigel. Mas olha que esta questão das unhas é muito importante na vida da Francisca, desde sempre. Um dia cheguei a casa e disse, dás-me comida dormida e roupa lavada? E ele olha para mim, comida dormida e roupa lavada. Isto, para voltarmos há bocado na parte das unhas, que passado para aí um mês assim, mas tu é como é que andas a pagar as unhas? E eu, com um cartão. E ele, estás maluca a pagar o cartão, não sei o que, não é preciso? Eu, Ricardo, o que seria? Não vais pagar as unhas, não é? No Brasil. E ele, comida dormida, roupa lavada e unhas. Está bem. Ela não deu muita luta, na verdade. Está bem, então aceito. Pronto. E também ginásio e cabeleireiro e depilação. São bens essenciais, na verdade, casa, cama, roupa lavada e unhas. É o que toda a gente quer ter, se perguntar a pessoas que sofrem, qual era o seu sonho? Era ter casa, cama, roupa lavada e uma boa manicure. No Brasil, diz-se gelinho, não é? Não tenho a certeza, mas a Francisca é a pessoa ideal para nos ensinar a falar em português do Brasil fluente, como se tivéssemos nascido em Pernambuco. Um cabelinho, uma trancinha, um azul para combinar. Fiz essa camiseta em três minutos em casa. Espalhar um glitter na cara dele. Aprendo, olha, sabes o que é que eu digo, Carla? Aprendo com a Chica, David Carreira. É, pode escrever. Incrível. São nós. Vai acabar. É, é. 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 Tchau, tchau.